É importante o REF ser votado imediatamente, não é senador? O HELP é um socorro imediato para a micro e pequena empresa. O micro e pequeno empresário não tem culpa nenhuma se tem alguma votação com preferência ou sem preferência entre Câmara e Senado. Se o imposto de renda não andou, os micro e pequeno empresário não tem nenhum problema com isso. Eles estão morrendo, eles vão ser excluídos pela Receita Federal, eles vão sair do simples no final do ano se não conseguir votar esse HELP, que é um socorro merecido, já aprovado no Senado, lá na Câmara por mais de dois meses esperando. Isso não é correto, isso não é justo. Isso é um crime contra os micro e pequenos empresários no Brasil, que aguentam o emprego. O PRONAMP socorreu de um lado, mas nós precisamos salvar eles agora do descadastramento, deles serem excluídos do Simples Nacional. Por favor, o senhor deputado tem que ter consciência, eu faço um apelo ao presidente Lira. Delibere, presidente Lira, o micro e pequeno empresário é quem segura o emprego no Brasil. 58% dos empregos formais no Brasil é o micro e pequena empresa que dá. Por favor, vamos votar para dar tempo de socorrer eles antes da morte definitiva.